Música Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso é de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é dia 30 de abril. Espero que você esteja bem. Eu sou o padre Donizete, parco da Basílica Nossa Senhora da Saúde e Poço de Caldas. Se inscreva em nosso canal, dê um joinha, um like, nos ajude na evangelização. Eu sei que muitas pessoas neste momento precisam, tenham motivos para estarem com o coração entristecido, mas a palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo que o Senhor nos desafia a estar sempre alegres. Eu peço ao Senhor que, independentemente das circunstâncias que você esteja passando, enfrentando, que você seja batizado com a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é que nos fortalece, é a alegria do Senhor que nos sustenta. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se envolva com aquilo que é de Deus. Busque uma vida de consagração, de santidade, de oração, de louvor e gratidão. E não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Deus cuidou de você hoje? Tenha certeza que Ele vai cuidar amanhã também. O dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta o seu dia o seu próprio mal. O Deus que te sustentou até hoje pode sustentar amanhã. E nos próximos dias. Receba esta palavra em nome de Jesus. E que você possa compartilhar com seus amigos e familiares nossa oração. Se inscreva em nosso canal. Dê um like, um joinha. Vai dizendo, Senhor, me dê um coração grato. Me dê um coração grato. E eu quero agora apresentar a sua vida, os seus pedidos diante do Senhor. Senhor Jesus, Deus de amor e de bondade, venha com o seu amor sobre este meu irmão, sobre essa minha irmã, sobre este coração. que as suas mãos chagadas sejam tocadas no coração de cada um que reza comigo, Senhor. O Senhor conhece todas as tribulações, todas as limitações que passam em cada coração. Senhor Jesus, traça um refrigério, um alento ao nosso futuro. Senhor Deus de bondade, és um Deus de bondade, és um Deus que cura, é um Deus que liberta. Por isso, Senhor Jesus, eu te apresento esse dia, os trabalhos, os afazeres de cada um. O que for necessário, o Senhor possa recompensar. E que além de essa pessoa estar alegre, estar na sua presença, que se meu irmão possa rever no coração a gratidão. A gratidão, Senhor, incondicional. porque sabemos que o Senhor quer que sejamos gratos e que sejamos felizes, porque estamos unidos em Ti. Senhor Jesus, tudo está sob o Seu controle. E tudo faz parte de um propósito maior que o Senhor já estabeleceu para esse dia de hoje. e que nós possamos, Senhor, oferecer a Ti sacrifícios. Por isso, Senhor Jesus, eu te entrego a cada um que reza comigo através da gratidão, da alegria. Por isso, Senhor Jesus, toca, liberta, liberta, Senhor Jesus, de tudo aquilo que tem aprisionado este meu irmão e tem tirado a paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós, que desse abenço de Deus, todo amoroso sobre a sua vida, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão e alegria é o que você tem que viver hoje. Amém. 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 Amém.